Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte do nosso programa, Oração da Manhã, de perto e de longe, o nosso abraço a você nessa terça-feira, 22 de março. Iniciemos nossa manhã com o coração em Cristo, em Deus. Dando sequência às meditações de Santo Tomás de Aquino sobre a quaresma, hoje ele nos apresenta o tema, Cristo, o verdadeiro Redentor. Santo Tomás cita para nós como motivação desta meditação a primeira carta do apóstolo Pedro, Capítulo 1, versículo 19 Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem contaminação. Pelo pecado dos nossos primeiros pais, o gênero humano apartou-se de Deus, como explica São Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 2. O homem não se excluiu do poder de Deus, mas da visão da sua face, a qual são admitidos aos seus filhos e familiares. Ademais, caíram sob o poder usurpado do diabo, ao qual, por seu consentimento, o homem se submeteu. O homem entregou-lhe tudo quanto nele era, embora não pudesse dar-se, pois não era mestre de si mesmo e a outro pertencia. A paixão de Cristo, portanto, teve dois efeitos. Livrou-nos do poder do inimigo, venceu-o com meios contrários aos que utilizaram o inimigo na sua vitória sobre o homem. A humildade, a obediência e a austeridade da pena, que se opõem ao deleite do fruto proibido. Ademais, satisfazendo pela falta dos homens, ela os uniu a Deus e fez deles filhos e familiares de Deus. Esta liberação tem, pois, um duplo caráter de redenção. Enquanto nos livrou do poder do diabo, Cristo nos redimiu ao modo de um rei que resgata pelo combate um reino ocupado pelo adversário. Enquanto aplacou a Deus em nosso favor, redimiu-nos, como se, satisfazendo rigorosamente por nós, pagassem preço para que fôssemos libertados da pena e do pecado. Ora, o preço do sangue não foi oferecido ao diabo, mas a Deus, a fim de satisfazer por nós. E ele nos arrancou do diabo pela vitória da sua paixão. Se o diabo nos dominou por uma injusta usurpação, termos caído sob o seu poder, após termos sido vencidos por ele, foi justo. Por isso, era preciso que fosse ele vencido pelos meios contrários àqueles pelos quais o inimigo nos venceu, pois não venceu pela força, mas nos induzindo, fraudulentamente, ao pecado. Essa meditação de Santo Tomás nos leva à consciência do poder redentor de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à derrota que o ser humano sofreu no início da humanidade em virtude da sua desobediência aos preceitos divinos. E a humanidade continua caindo. Fomos redimidos, fomos adotados por Cristo através do seu sacrifício único e irrepetível, suficientemente bastante para nos redimir e nos perdoar. Mas a liberdade humana, ela não foi subtraída, nem tão pouco excluída. Nós somos livres. E, portanto, a nossa liberdade pode nos levar à exclusão de Deus da nossa vida. Aqui nós temos uma grande tristeza, pois quando o ser humano opta por excluir Deus da sua vida, torna-se à existência um verdadeiro caos. É caótico o mundo das pessoas que renunciam ao amor de Deus para viver os caprichos da sua vontade lacerada, oprimida e maltratada pelo pecado das origens. Somos chamados nesta manhã a buscar o auxílio de Deus em favor das nossas fraquezas, porque eu sou fraco e você também que me escuta é fraco. Nós carecemos, nós necessitamos de Deus. Sem Ele, é impossível nós podermos vivenciar a real e verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Somos chamados a aceitar nosso Senhor no profundo de nossas vidas, como suficiente salvador de nossas almas, de nossas existências. fora de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não encontraremos outra chance de vitória. A vitória está em Cristo e por isso a Ele a nossa honra e o nosso louvor, pois Ele nos apresenta ao Pai através do Seu sacrifício, nos permitindo renovar a nossa amizade para com Deus. somos chamados a reatarmos cada vez mais a nossa amizade com nosso Deus, com nosso Pai. Esta amizade que Cristo já estreitou através da Sua entrega e que livremente nós podemos no nome dEle, no poder do sangue dEle derramado por nós, reatarmos em profundidade a nossa amizade com Deus, arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados e nos propondo um caminho, um projeto de conversão permanente. Que a força do Espírito Santo que pairou sob o caos do início da criação, levando esta situação caótica à situação de cosmos, de equilíbrio, que nós também possamos vivenciar isso na nossa vida. Se o seu coração está dilacerado, deixa que a graça de Deus possa unificar o seu coração com o mistério do próprio coração de Cristo. O Evangelho desta terça-feira Mateus 18 21 35 Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Este Evangelho ele é tocante, essa palavra de nosso Senhor, pois mexe com uma área muito sensível de nossas vidas, a capacidade de perdoar. Nós ainda somos medíocres nesse caminho do perdão. Nós ainda temos uma facilidade muito grande de construir, de edificar dentro de nós o ódio, de estabelecer esse caminho de ódio, de revolta contra as pessoas que nos maltrataram. Às vezes até é compreensível a ira, a angústia que brota de um coração que odeia alguém que lhe fez tamanho mal. Mas o cristão é capaz de superar estas revoltas, estas dificuldades através do seu olhar permanente para com o mistério do Cristo que se oferece por nós. Meu dileto ouvinte, se você tem ódio, faça nesta quaresma um propósito de não odiar. E a gente tem uma certeza de que não odeia mais quando você é capaz de rezar pedindo a Deus o bem para aquela pessoa que te maltratou. Eu creio que você já teve muitas experiências de grandes dores e ódio contra as pessoas. Eu também já tive. É preciso um tempo, é preciso uma abertura do coração para que a gente possa entender a lógica do perdão. pois ela não obedece a nossa lógica humana. Pois humanamente falando, o perdão é muito difícil e a gente só consegue perdoar se realmente a graça de Deus invadir a nossa vida, tocar o nosso coração e redesenhar a nossa alma num caminho que não é este o caminho do ódio, o caminho da revolta, o caminho da dor. Meu dileto ouvinte, que Deus te ilumine, te fortaleça para que possas ter um coração profundamente livre, livre e fiel, capaz de amar, perdoar sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das eternas misericórdias, nós te adoramos Senhor, nesta manhã abençoada. Queremos orar pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que nos maltrataram, que nos tiraram a paz, que violentaram a nossa alegria, estabelecendo a angústia, a tristeza dentro de nós. Pai, dai-nos a graça de perdoar, não somente sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, ou seja, perdoar sempre. Tira do nosso caminho, Senhor, as pessoas malfazejas, que o inimigo usa para roubar a nossa liberdade, a nossa tranquilidade, serenidade. que o bom Deus, prezado ouvinte, encontre lugar no seu coração e que ele seja a morada do amor, do perdão e da esperança, assim seja. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, que batalham em favor de todos nós, venha sobre você, sobre o seu dia, seus trabalhos e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. E você que está doente e sofrendo, que Deus te dê a melhora e a cura das suas dores. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.